Música E aí, bom dia, bom dia, estou aqui quem fala o Dengos E o negócio é o seguinte Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de mapa pro canal Sim, eu sei que vocês gostam muito de mapa Então se você é um cabuloso, deixa o like pro Dengoso E se você não ajuda o canal, você se inscreve aí embaixo Que é uma coisa muito importante, né, meu amigo? Não esquece também de ativar o sininho Que é uma coisa mais importante ainda pra você receber todas as notificações do canal, né, mano? Mas tá, você deve perguntar porque eu tô de boné ainda pra frente? É, é porque... É, meu cabelo, né? Meu cabelo, ele tá muito ruim, ele tá ruim pra caramba Deixa eu até deixar assim, ó Acho que é assim Assim fica legal, assim fica melhor Beleza Mas tá, mano Olha só E hoje eu chamei aqui o meu amigo Chamado Gustavo E aí, Gustavo, como é que você está? E aí, pô, mano Dengosa Aqui é o Gustavo Ojo Eu tô bom, amigo, e você? Tá bem? Quanto tempo, Gustavo? Você tava na roça, tava sumido? Mas tá, olha só A gente tem aqui A gente tá ficando pintando, mas tá A gente tem aqui um parkour No qual a gente tem que pegar vários blocos Vários blocos A gente vai ter meio que vários monumentos, entendeu? A gente vai ter que colocando aqui nesse... Tipo no museu Mas tá, ó Vamos startar aqui logo? Entendi, rapaz O trem é louco Startou Começou E como é que funciona esse parkour? É, ele é um parkour normal Deixa eu te dar TP Porque eu tenho que... Pode me dar, pode me dar Não tem problema não Vai, me dá Boa, beleza Olha só Esse parkour aqui Ele parece ser um parkour tranquilinho Por enquanto Não sei se é por enquanto somente Ou se... Por enquanto somente Ah, e eu caí no último bloco Porque eu esqueci de pular, sabia? Me... Ah, tipo Se a gente cai é porque Esquece de pular, né? Não Parece que o Gustavo Chegou aqui Mano, calma, calma Eu juro pra você Eu tô caindo à toa Eu tô caindo à toa nisso aqui Até porque Mano, não Tá brincando comigo Já começou, mano O falhoso Chamado como também Meu Deus do céu Lengoso falhoso Meu Deus do céu Eu te permito A dar TP em mim Se você quiser Hum, hum Hum, hum Quase espirrei aqui Eu tava pulando Tava pensando assim Eu espirro ou pulo? Eu vou pra... Não, calma Calma, calma Calma Que... Mano Isso é porque você tá de balané Entendeu? É porque eu tô de boné, né? Hum Olha eu com boné Olha eu sem boné Você também usa boné? É, mas Eu sou o Deus do boné, né? Ah, entendi Deixa eu passar aqui Pra você não cair Foi Foi, beleza Agora a gente tá com nível 2 Beleza Que é quase a mesma coisa Quase a mesma coisa Só mudou algumas coisinhas Só que aí que tá Olha só, galera Meio que eu Eu posso fazer um boné Na minha skin Eu posso fazer um boné Parecido com esse daqui Porque eu não sei se vocês sabem Mas essa minha skin Ela é meio que baseada Em uma roupa real Que eu tenho, entendeu? Eu só fiz umas modificações Ali e aqui Meio que Eu tinha... A minha primeira foto Do meu canal Ela era com Agasalho azul A famosa blusa da Adidas Não, não Aquela lá é outra Que veio depois Ah, não Não é a da Adidas, não É aquela corta-vento, não é? Não, não O corta-vento é da Adidas, entendeu? Só que ele veio depois Ele veio quando eu fiz A minha viagem lá pra Europa Que foi quando eu comprei lá Você viajou pra Europa? É, você sabe que sim Ô, louco Aí, aí Tem até vlog lá na Europa Mas o corta-vento Não veio... Tipo, a skin já tinha antes Aí, mas o que acontece? A história do corta-vento É uma história muito engraçada Até porque O meu pai Ele falou assim Filho, me leva na Adidas Eu levei ele na Adidas Originals Que não é a Adidas Que ele queria Ele queria ir a Adidas de spot mesmo Pra ele poder comprar um agasalho E tudo mais Aí ele falou Pô, você veio aqui Eu vou ter que comprar um agasalho Da Adidas Originals e tal Aí eu falei Beleza, compra esse daqui Ele comprou um Ele usou por um dia O agasalho azul Aí você deve pensar Ele não gostou? Claro que ele gostou Isso é mal ainda em gol Ele pediu pra te levar Pra você levar em um lugar Você levou no outro Só que ele comprou um agasalho E quem usou fui eu, entendeu? O que você conseguiu? É bom que a gente consegue um machado Pra ir lá pro outro lado Fazer mais parkour Beleza, beleza Vai, me dropa esse machado Vem cá Dropa esse machado Mas, mano Foi mais ou menos essa a história Tipo, eu não tô zoando Meio que... Qual o nome do machado? Deve ser Kay, eu acho Ah, calma A gente tem que quebrar madeira com isso Então... Fogo na lenha Sim, sim, sim Só que o detalhe é Como que eu vou quebrar madeira com isso? Porque aqui tá falando Você pode quebrar madeira Mas isso aqui não é madeira Entendeu? Pra mim não é madeira Entendeu? Pelo menos... Aqui é madeira, ó Não tá aparecendo a madeira Que eu tenho que quebrar Isso que eu tô querendo dizer E você tentou colocar aqui, ó Calma, 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 calma Ó, tudo que eu tô clicando aqui Não vai Não vai Pra mim tá rindo Não, é porque você tá no Game Mod 2 Se eu vim aqui Isso daqui é madeira, ó Isso daqui é madeira Eita A árvore caiu A árvore tem um baú O baú tem um dispenso Tem um negócio Eita Tem um segurança aí Pega ele pra mim, por favor É, ele vai me matar agora Porque... Não era pra ele te matar, não Era pra você ver Isso aqui pode ser colocado num dispenser Ah, agora tudo faz sentido Sentidoso Mas como que isso coloca num dispenser? E por que esse villager tá querendo me bater? Eu nunca vi um villager que ia bater nos outros Ai, eu pensei que tinha travado Calma Aí Oxi Esse aí não é villager, Dengose É aquele bicho mau Qual o nome do bicho mau? Então, eu vou te jogar a alavanca Você tem que colocar O nome da alavanca é Key Então... Calma Vai, joga Dropa Calma Elas estão aí Isso aqui Ah 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 Dengose Ah, pra nós Corre, corre, corre Ah, entendi qual foi Ixi Eita, abriu um parkour aqui Abriu um parkour aqui Que se eu fosse... Tô fazendo com o parceiro Ai Dengose, agora é parkour Se eu não caia do parkour, não Esse que é detalhe É parkour Só pressão agora, mano Socorro Ai, ai, mano Tem um hater aqui, né, mano É, mano Esse aí é aquele bicho venenoso lá Mano, que bicho venenoso Que se acha na mansão assombrada Não existe mansão assombrada do Minecraft? Sim Pode clicar Pode clicar que a gente foi teleportado já Ah, vou ser Aí, agora eu fui Ó Mano, com o tempo a gente vai tendo uma historinha Cada vez melhor Cada vez melhor Muito legal, muito legal Mas tá Bora lá, mano Deixa eu fazer assim E tal, tal Ah, mano Tá difícil Tá de fato muito difícil E olha só A gente tinha falado sobre skin E, mano, que Olha, desde que eu conheço o Gustavo Ele usa a mesma skin De sempre Mas isso não é uma coisa ruim É, coisa boa, né Isso é uma coisa boa, de fato Mas, mano Eu já troquei muito de skin, mano É porque, tipo Eu sou decidido na vida, entendeu? Brincadeiro Não Beleza Sabe qual é a moral? Porque, tipo Eu tinha skin antiga Aí era cópia de outra skin Eu só pintei de laranjado E meu cabelo era loiro, né Só que na vida real Meu cabelo não é loiro Cê sabe Meu cabelo é ruim E ele é castanho Sei lá Ele faz questão de falar Meu cabelo é ruim Não é loiro Ele é ruim Ele é ruim e castanho Ah, não Aí Eu pintei meu cabelo Na skin de castanho Falou que é um boneco Um boneco Eu usava muito na época Vermelho E refiz a skin toda Só que com a cor laranja Lógico, né Que é tipo A cor mais bonita do universo Ah, não, mano Eu gosto muito de azul E como eu tinha um casaco azul Eu tinha uma foto azul, né, mano Que foi quando eu tinha viajado uma vez Com um casaco azul da Hollister E aí meio que eu falei assim Pô, vou fazer uma skin Enfim disso Eu fiz uma skin Aí meio que eu tinha a cara de retardado Na skin Tipo Era a cara de De Cara de temgulso, né É Era a cara de retardadinho mesmo Tá ligado E aí meio que eu fui E troquei Eu troquei a skin e tal E eu fiz ela, né De um amigo Me ajudou a fazer ela E ela ficou meio que É a skin que você Eu não sei se eles chegaram A ponto de ter a skin Que ela era esse rostinho aqui Só que ela meio que Eu não posso tirar esse capacete Mas ela Não tinha o cabelo desse jeito Ela tinha um cabelo tipo em V Tá ligado Eu não acho cabelo em V Muito maneiro Não acho esse cabelo em V Não é nem V É um V de cabeça pra baixo, sabe Eu acho Da hora, mano, o cabelo Cabelo em V? É, tipo Ah, não sei, mano Meu cabelo é Toda vida ele é Corto de quartel, tá ligado? Corto de quartel? Ah, entendi Mas aí é isso, tá ligado? É mais ou menos isso Que eu tô querendo dizer Meio que O cabelo era em V Aí eu troquei E coloquei um tupetinho pro lado Que é mais ou menos O cabelo que eu uso sempre Eu uso Meu cabelo é um tupete Não tupete Mas é um É uma jogada pro lado, sabe É uma jogada O cara tem mão Tupete Não, tupete eu consigo fácil É só eu colocar ele pra cima Que eu consigo tupete Mas eu não gosto Quando ele tá baixo E quando ele tá baixo Normalmente é quando eu tô de boné Ou Quando Boné pra frente, né Ou Quando eu Sou um cabelo muito grande Por isso que eu gosto De cortar o cabelo Não, o meu O meu, tipo Meu cabelo é ruim, né Tipo, muito ruim Aí Aí se eu Deixar ele crescer Ele fica parecendo as ondas Quando tá em época de tempestade Uma pra cada lado, tá ligado? Sobe a ponta As ondas? Que zona? Onda? As ondas? Ah tá, mano Eu achei que era as ondas Aí eu falei Quem é as ondas, cara? Que zonda? Que onda? Não, tipo assim Aí tem Quando Na parte de baixo Aqui Que vai perto Da costeleta Esse meu cabelo Ele sobe pra cima Subir pra baixo Não é muito fácil É não Ele fica rupiado Aí em cima Ele fica cheio De onda Mano Não queria dizer nada Não Ai, droga Caí Mas eu ia falar Descreva aí O que é rupiado Rupiado é pra cima Cabelo Tipo Ah, tipo Todo mundo usava antigamente Cabelo pra cima Tá ligado? Espetado Arrepiado É Isso Rupiado Rupiado, mano Que nome é esse, cara? Mas tá Beleza Beleza Não vou nem falar nada Gustavo Não vou nem falar nada Aí eu vou lá No Mirtu, né Que ele é mudo Aí ele corta meu cabelo É o cara corta meu cabelo Ele é mudo, mano Ele é mudo? Aham Como que você sabe Que ele é mudo? Não, não é como Ah, como que ele é mudo? Mas calma Você tem certeza que ele é mudo Ou ele só não fala com você? Não, tipo Ele é mudo Aí você vai conversar Que você fica Entendeu? Eu não vou rir, entendeu? É, mano Ele fica tentando falar Tá ligado? Aí de vez em quando É só uma palavra Muito raramente Aí, tipo Eu já entendo ele, né? Por que eu tô rindo disso? Ah, mano Que é foda, mano O Milton Muldinho Ela é da hora Olha a boca, Gustavo Meu Deus do céu O Milton Não Tipo Tem um cabelereiro Perto de casa Um chama mil E o outro chama mil O que? Os dois cabelereiros Os dois chamam mil Por que eu tô rindo disso? Meu Deus do céu Não, calma Eu tenho que acertar o parkour, mano Porque eu tô entrando Tando em choque A gente tá contando Uma história muito boa De um cara muito engraçado Entendeu? Eu erro o parkour Por causa dele Entendeu? Uou Eu vou terminar esse parkour Aqui, dengo Você quer que eu termino? Termina pra você ver Terminou mesmo Oxi, parceiro Terminou mesmo Meu Deus do céu Eu dei TP pro Gustavo Porque meio que Como ele bugou Ele não bugou Entre aspas Eu não vou falar Que ele bugou Mas como ele passou Ele meio que Dá entre aspas Um bug No qual eu não ia Conseguir passar Mas tá Ai meu Deus do céu Cara Eu não vou rir mais Desse negócio Do seu cabelereiro Não Ele tem aquela Ele tem aquela Tesourona maior Velha, mano Tá ligado? De volta Fazer tapete Não tô ligado Que é tesourona de ferro Ah, você não morava no Brasil, né? Não Tesoura pra mim é tesoura, né? Ah, tipo Mano, que é tesourona Toda de ferro Enferrujada, tá ligado? Tesoura de ferro Que o cara usou Pra cortar o seu cabelo É, mano Ele usou pra cortar meu cabelo Uma coisa que eu ia perguntar aqui Agora que eu fiquei Meio que interessado Tem máquina Onde ele corta o cabelo? Tem, mano A maquininha Mano, é que olha só A gente tem que focar em fazer o parkour Porque eu tô rindo tanto Que eu tô me distraindo, entendeu? Esses vídeos são Sabe aqueles vídeos de parkour? Porque normalmente eu fazia parkour E tudo mais E o parkour era Era um parkour try hard No qual eu Eu fazia de tudo Pra acertar o parkour, entendeu? E meio que o povo gosta disso Ainda mais porque Eu ficava bravo Ficava muito bravo Mas, mano Esses vídeos que a gente faz de parkour Que eu acabo conversando com o Gustavo A gente acaba meio que Falando coisas do cotidiano Entendeu? É muito engraçado Eu racho muito o bico, mano Porque o Gustavo Eu acho ele um cara muito engraçado Porque ele é um cara Que não é da cidade Entendeu? Sabe que eu moro na roça? Mano, o Gustavo Eu não vou falar nada não Só querendo falar uma coisa O povo da cidade do Gustavo Tem tudo apelido Entendeu? A gente já conta com ele, né? A Joaninha Capacete Existe o nome de uma menina lá? Não de uma menina De uma senhora, né? Que tem lá Que o Gustavo O nome era Joaninha Capacete Eu não aguento, mano É, mano A Joaninha Capacete, mano Ela é professora de escola Ah, não, mano Tá suando comigo Sério, né? Porque, tipo, ela tem aqueles cabelão Top, tá ligado? Aquele é bom Entendi Aí, mano Meu Deus do céu Aí ela faz o cabelo, mano Fica parecendo um capocetão, galera De cabelo Não, é muito engraçado Mano, meu Deus do céu Um dia eu vou ter que ir na casa do Gustavo E ainda vou fazer um vídeo Junto com a Joaninha Capacete Porque, meu Deus do céu Não é possível Quer que eu terminei? Terminei Já terminou, mano? Ah, Gustavo Tava ficando tão bom Mas a gente tem outras fases pra fazer Outras fases pra passar, entendeu? É um negócio maneiro É um negócio legal aqui Esse mapa A gente ainda Eita, pega Eita, nossa senhora Que trava foi toda aqui, meu Deus Eu recebi um dano Isso sim, mano Mas tá Olha só, gente Esse vídeo vai ter Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aquele seu like Me adianta demais Ai, ai, mano Eu adoro contar as histórias As histórias do Gustavo São só uma beleza São uma beleza, mano Mas é isso Até a próxima Valeu Falou E Tchau 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 Tchau